Aplausos 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 E o que é que é o Nasa? E o Nasa? O que é que é que o Nasa? É, é que estão atrás, são as pessoas que estão na asa. De fora, é que são os tratos. Então, estão na asa, só fazem com o Deleron, que é para descer, e de lá... E os flaps, também. E os flaps, que estão no canto aqui. E os flaps também. E o Nasa, também dá para baixo com o Nasa. Então, o Nasa, se é a mesma aqui. Dá para dar a situação. O Nasa. O Nasa, o Nasa, o Nasa. O Nasa, o Nasa, o Nasa. O Nasa, o Nasa, o Nasa, o Nasa. 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 Mas não é feito para achamento. Os flaps, tem que criar mais sentação. Não tem a salto, porque é o que há claro que faz isto. Não tem a salto. Pois disso. Ele tem... Tomar as bolas. Ele tem os compensadores. O Nasa. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 O que é que não fazias nada? Ah, bem. Quer dizer, trouxeram uma preta ou não? Não a fiz. Não, nem nada a altura. Tá. Já vai, já vai. Já vai, já vai. Bárbola! Já pode. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. Aí, Paulo. Vem, vai, pa, vamo. Vai, pa, vamo. Vai, pamo, vamo. Vai, vamo. Vai. Vai, vamo, vamo. Vai, vamo, vamo. Vai, vai, vamo. Dá, vamo. Tá, vamo. Por que cê, vai, vamo, vamo, vamo. Abre o palmo, abre o palmo. 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 Abre o palmo.